Como anda o seu conhecimento da Bíblia? Responda às perguntas de conhecimento geral e veja o resultado. As respostas têm uma breve explicação. Estimule-se conhecendo mais a Palavra de Deus. Qual o nome e a idade da pessoa mais velha mencionada na Bíblia? a. Enos. b. Noé. c. Matusalém. d. Rainha Esther. Matusalém, ele é conhecido por ser o homem que teve mais longevidade de toda a Bíblia, pois teria vivido por 969 anos. De acordo com o livro de Gênesis, Matusalém foi filho de Enoque, pai de Lameque, e o avô de Noé. Qual desses não teve o seu nome mudado na Bíblia? a. Sara. b. Abraão. c. Jacó. d. Davi. Davi. Não teve seu nome mudado. Sarara Sarai. Gn. 17.2.15. Abraão era Abraão. Gn. 17.5. E Jacó tornou-se Israel. Gn. 32.28. Qual dos nomes de Deus, Moisés deveria dar aos israelitas, quando lhes falasse de quem tinha lhe enviado? a. Elohim. b. El Shaddai. c. Eu sou o que sou. d. Eu sou o Senhor. Eu sou o que sou. Foi a resposta dada por Deus a Moisés, que perguntou sobre o seu nome. Êxodo 13.12-14. Sobre o profeta Samuel, o que não é verdade. a. Sua mãe se chamava Ana. b. Ungiu três reis de Israel. José, Saul, e Davi. c. Sucedeu o profeta Eli. d. Teve uma visão enquanto ainda era muito novo. O profeta Samuel, ungiu Saul, e Davi como reis de Israel. José não foi rei. Foi governador no Egito muitos anos antes. Que animal? Falou com balaão. a. Jumenta. b. Camelo. c. Cordeiro. d. Pomba. O Senhor fez a jumenta falar com balaão, quando este ia ao encontro de balaque, para amaldiçoar o povo de Deus, em troca de riquezas. Enquanto pastor de ovelhas, Davi protegeu seu rebanho de dois animais perigosos, quais? a. Urso, e leão. b. Cobra, e lobo. c. Urso, e escorpião. d. Serpente, e dromedário. Um leão, e um urso, foram os animais que Davi matou. Quando o bebê, como Moisés foi salvo do decreto infanticida do faraó. a. Foi levado às pressas para fora do Egito. b. Foi escondido dentro de uma caverna. c. Foi colocado num cesto e lançado no rio. d. Foi levado ao templo para servir a Deus. Moisés foi colocado num cestinho, e deixado a beira rio. A filha do faraó viu e o adotou como seu filho. Quantos eram os discípulos mais próximos de Jesus? a. 10. b. 7. c. 12. d. 5. Jesus escolheu doze discípulos, que costumavam acompanhá-lo durante todo o seu ministério. c. F. Lucas 6 e 12 a 16. Complete o versículo, porque Deus tanto amou o mundo. a. Que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. b. Que enviou o seu filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. c. Ao ponto de sermos chamados filhos seus, e de fato somos. d. Que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. c. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 13 e 16. Qual o nome da ilha, onde João escreveu o livro de Apocalipse? a. Ilha de Creta. b. Ilha de Malta. c. Ilha de Pátimos. d. Ilha de Pérgamo. Na ilha de Pátimos, João teve a visão, do que acontecerá no final dos tempos. c. F. Apocalipse 1 9. f. Apocalipse 3. ágil. INENE. AI. Leid. A. Champagne. 找 fins. Revisitância. nont Hel jumpa. A substanzajuatórioised wiecith! r. da話 a visita. laughs é umarift. Lind. Dr. King. Obrigado.